Olá fazendeiros, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Fazenda Elite e hoje mais uma espiadinha aí das novidades que vem na próxima atualização mas antes de mostrar aqui, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com os outros fazendeiros e se você não assistiu o canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade novidades que eu vou começar já a mostrar os novos animais de estimação que estão incríveis são as garças, olha aí como elas são, são dois tipos de garça a primeira que eu vou te mostrar é a garça tampada ela vai custar aí 4 vales amarelos e 9 tickets do pintinho e aí ela vai morar lá na casa de pássaros que a gente já está acostumado a colocar os pássaros lá, tá? a outra garça é a garça tricolor, ela vai custar aí 8 vales roxos e 9 tickets do pintinho completando aí a família da garça e os animais não param por aí, tem novidades lá no santuário, são os filhotes de suricates são lindos, então vou te mostrar aí o filhote de suricates vermelho ele vai precisar aí de 36 peças do quebra-cabeça para completar aí o livro e aí você ganha o filhote de suricates que vem com essa decoração também que está incrível que é tipo um capim dourado para você aí decorar em volta da casa dele, tá? e o segundo filhote é o filhote de suricates marrom também você vai ter que juntar 36 peças do quebra-cabeça para completar aí o álbum você ganha aí esse filhote e mais essa decoração para enfeitar aí em volta da toca do suricates que é mais essa pegada aí, né, de árido, uma coisa seca então as decorações estão se conversando muito bem então aí está a toca do suricates, você aí conforme vai conquistando os suricates a toca, ela vai mudando aí, né, para caber todos os habitantes então está aí a toca 1, a toca 2, a 3 e a 4 como elas ficam aí depois que você conquista os suricates, tá bom? e as novidades não param por aí vem aí a nova máquina de produção é a estação de omelete ela está liberada a partir do nível 77 vai custar 600 mil moedas vai demorar 80 horas para ficar pronta e se você quiser antecipar aí a produção dela vai pagar 82 diamantes, tá? o XP ainda não sei, mas assim que eu souber eu vou colocar, atualizar lá no Instagram da Fazenda Elite e aí se tem máquina nova, tem produtos novos vem aí o omelete colorido ele vai estar aí liberado a partir do nível 77 vai custar 186 moedas na banca pera de estrada vai demorar uma hora para ficar pronto vai te dar 16 XP se você quiser antecipar, vai pagar 4 diamantes vai precisar para produzir o omelete colorido 2 ovos, 1 pimentão, 2 cenouras e 1 repolho e ele vai ser solicitado lá no spa na cidade, tá? então esse aí é um omelete colorido o próximo omelete é um omelete de primavera também vai estar disponível a partir do nível 77 vai custar 230 moedas vai demorar 40 minutos para ficar pronto vai te dar 27 XP se você quiser antecipar, vai pagar 3 diamantes para produzir esse omelete 2 ovos, 1 manteiga e 2 aspargos e vai ser solicitado lá na cidade pelo restaurante vou te falar, tá dando uma fome vendo esses omeletes aqui eu adoro omelete e esse próximo omelete aqui é o meu favorito que é o omelete de queijo ele vai estar liberado a partir do nível 79 vai custar 464 moedas vai demorar 90 minutos para ficar pronto vai te dar 55 XP se você quiser antecipar vai pagar 5 diamantes para produzir esse omelete 3 ovos, 2 queijos, 1 cebola e 2 tomates olha, esse aqui quando eu faço omelete aqui em casa eu coloco o queijo fica uma delícia eu acho que hoje eu vou até fazer um omelete aqui em comemoração a esses pratos aqui do Rei Day então me diz aí nos comentários do vídeo qual prato, qual omelete aqui é o seu favorito e que você vai produzir muito aí na sua fazenda e todas essas informações desse vídeo e do anterior das espiadinhas vai estar lá no Instagram da Fazenda Elite arroba Fazenda Elite Oficial siga para você ficar por dentro de tudo eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo tchau